Mais uma eleição, mais uma guerra, né? Como é que está a expectativa esse ano com o Lula nessa disputa? Como é que está o Partido dos Trabalhadores, a organização do partido para muitas candidaturas fortes também proporcionais, né, Robson? Mais um dia, isso é uma eleição que a gente começa, uma eleição diferente desse ano, uma eleição que não vai ser fácil, achamos que vai ser fácil, mas que vai ser disputada, uma eleição que vai ter vai ser marcada pelas fake news, pelas mentiras, pela... Voltando, né? Voltando, pela questão do ódio, mas não é possível ser o nome. A alegria, a esperança, a esperança, a esperança, o Brasil pode ser feliz. Nós aqui no PT de Petrolina estamos bastante animados, sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas estamos animados porque vai ser uma campanha boa, vamos ganhar essa eleição no primeiro momento, se Deus quiser, vamos eleger o nosso governador, vamos eleger a nossa bancada, os deputados estatuais, os deputados federais, e, com certeza, nossa companheira Cristina Costa será em linda deputado estadual para também representar o nosso deputado estadual. Eu tinha conversado com o Fernando Ferro que o PT já foi protagonista, o PT do Pernambuco, já foi muito protagonista na Câmara, né? Federal, já teve também mais de... hoje a gente só tem duas cadeiras na Assembleia, então, são duas, né? Ah, tem Tereza também. Voltou, é. Agora somos quatro, eram três, né? Agora estamos com quatro, com a volta, né, do histórico do petista João Paulo. Então, assim, a meta é ou manter, né, ou ampliar na Assembleia e voltar a ter o protagonismo que a gente está sem ninguém hoje, né, já que Marilha saiu do PT. Sim, tem Carlos Velhos também. Perdão, Carlos Velhos. Ele está fazendo um excelente contato com dificuldades. Foi contato até para o seu candidato ao Senado, né? Eu fui contato para o seu candidato ao Senado, mas eu vou pedir que a gente está fazendo a Federal para ajudar na mobilização e fazer a campanha com a gente e ampliar essa bancada federal com uma eleição que deveria para a federal mas nós temos que ampliar as eleições sociais para a bancada federal. e nossos candidatos para os estaduais nós temos que a meta é no mínimo cinco deputados estaduais. Se colocar cinco deputados estaduais nós vamos eleger aí dois deputados para a gente. Falando sobre a presença de Lula aqui em Petrola, existe alguma... Muita gente está nessa expectativa, me pergunta, me mandando direct, não sei quem conhece o partido. tem alguma conversa a respeito disso? Alguma sinalização? Ainda não, ainda não saiu, mas com certeza a gente vai discutir isso porque Petrola é o entroncamento da passagem da Bahia que vai fazer. Justamente, são dois estados, né? São dois estados que podem negar se a gente avaliar que a gente tem quase um milhão de habitantes nessa região aqui. Então é importante, é uma cidade que politicamente tão grande enorme que está tendo. É uma importância que a gente vai com a gente com a gente com certeza em meados de setembro a gente vai conseguir fazer o número 4, vamos aguardar. Como é que está a questão? O PT é um dos comitês populares, que foi um instrumento que o partido lançou para que as pessoas conheçam, compareçam, conheçam as propostas de Lula, peguem material, adesivo, já tem o material, quem quiser pegar seu adesivo, sua bandeira, seu cardzinho para colocar na sua casa, já tem lá disponível? É, a estrelinha, adesivo, tem, é de TV, chama de traguinha, já tem alguns, mas toda a notícia agora em que mesmo já está chegando, o dia 16 do lançamento oficial, o dia oficial de comunidade aqui em Bahia, vamos ter material, já tem material adesivo de carro, aí as pessoas passem lá para botar o adesivo de carro, vamos fazer uma estuda lá na frente, para a gente colocar dentro dos carros, esse já tem material oficial, uma espécie adesivar, digamos assim, é, uma espécie adesivar, mas está na comércio, como é que está o funcionamento, de que hora a que hora, as pessoas podem passar? para a gente lá para 17 horas, tem gente lá no partido, pode passar lá, tem venda de camisa lá, bandeiras, corralha, quem quiser, tem gente, tem gente lá também, também para atender, para receber a militação. acompanhar também o movimento do Partido dos Trabalhadores aqui em Petrolinha, da própria campanha dos candidatos aqui da região de Lula, da majoritária, como é que está a rede social, existe o endereço, como é que está todo... A gente vai organizar, a gente vai fazer o que está no meio de saúde, a gente vai fazer o que está, a gente vai mudar para discutir, a gente vai fazer o que está no meio da Curitura, a gente vai fazer o que está no meio da Rede, é, a gente vai programar as atividades de rua, da majoritária, para a gente vai botar o bloco nações, vai ver a gente, vai ser a gente, para a gente, é, é, isso que é importante, cada pessoa, cada ministra, cada ministra, cada ministra, cadra, Compartilhando, repostando, replicando o material para que a gente chegue no dia 2 de outubro, para que a gente possa alisar a nossa vitória no dia 3 de outubro. É isso que eu ia dizer, a meta é que Lula ganhe no primeiro turno. A primeira vez, a primeira vez, a terceira vez, vai ser a disputa entre o que está aí e a esperança. É um bem-contro-pato. É um bem-contro-pato.